Na sua opinião, a cultura brasileira está sob ataque e do ponto de vista da cultura negra, a gente está vivendo um retrocesso? Eu não tenho a mínima dúvida de que a cultura está sendo atacada. Eu sou um profundo defensor da constitucionalidade em todos os momentos, todas as dimensões da vida brasileira. A Constituição de 88, em vigor, ela é uma das mais perfeitas, mais bem elaboradas no sentido da proteção à cultura brasileira como um todo, a herança cultural. E quando eu vejo um membro da comunidade afrodescendente com uma herança biológica importante, filho de um militante reconhecido como uma pessoa que prestou já grandes contribuições a essa causa, e tendo conhecido dentro da Fundação Palmares pessoas como Joel Rufino dos Santos, saudoso, historiador, ex-presidente, o poeta também falecido, Adão Ventura, nosso querido Moura, foi também um presidente da Fundação Palmares, importantíssimo, está aí entre nós ainda hoje. Hoje, eu me sinto profundamente entristecido com a indicação desse funcionário, desse servidor da República Brasileira, assumindo posições exatamente contrárias às atribuições da Fundação Cultural Palmares, não só no campo da cultura, da ação cultural, como também da proteção dos valores da comunidade afrodescendente.